O segmento evangélico é muito complexo e multiforme, mas, de fato, existe um fundamentalismo evangélico crescente no Brasil. É um fenômeno global, mas falando do caso brasileiro. E esse fundamentalismo evangélico, que tem cada vez mais repercussão política na vida das pessoas e no conjunto da sociedade, ele se apropria da memória bíblica de Israel para justificar uma teologia fundamentalista, intolerante, de projeto de poder, de domínio, de não respeito à democracia. Uma Israel imaginária que acaba sendo utilizada por esses segmentos justificando uma teologia política violenta e antidemocrática. Logo, é muito importante vir aqui, ter esse espaço de troca, de diálogo e de reflexão. E, no meu caso, como pastor, disputar essa narrativa e tentar superar essa percepção que hoje usa a memória de Israel para a promoção de algo muito violento e perverso no Brasil. Uma experiência cultural muito profunda, muito complexa. Dá para perceber que os debates sobre essa região não são debates simplórios e fáceis. Uma diversidade cultural e religiosa impressionante. Deu para perceber que existe um esforço em prol da paz nos dois povos, nos dois pontos de vista daqui. Deu para ter esse aprofundamento cultural. Ainda muito insuficiente, absolutamente introdutório, mas me aproximou de uma diversidade cultural, política e religiosa absolutamente instigante e impressionante. Volto muito mais desafiado do que tendo compreendido tudo. Eu fiquei aqui observando muito, ouvindo muito, e acho que tem um tempo aí para refletir, para amadurecer. Mas, evidentemente, aquele compromisso que marca a minha trajetória de fé e de vida, que é o compromisso com a promoção da paz, libertação de todos os povos, construção da justiça, do diálogo, da diversidade. E vi que existem esforços para superar toda e qualquer forma de violência e de opressão. E vi que existem esforços para superar toda e qualquer forma de violência e de vida. E vi que existem esforços para superar toda e qualquer forma de violência e de vida.